Bota o PV. Pessoal, senhor presidente, o pessoal diz sim a essa emenda aglutinativa porque ela reduz danos que o PLV aprovado no seu texto base ontem traz para os trabalhadores. Ela minimiza a emenda aglutinativa, o prazo para o exercício do direito do seguro-desemprego para oito meses e não doze, como está no projeto, e também garante a integralidade do salário mínimo no abono. Para nós isso é de uma justiça elementar, esperamos que, como vemos um decréscimo da diferença de votos a cada emenda aglutinativa, pelo menos ontem, chegamos a uma diferença de apenas cinco em relação aos nossos trabalhadores do campo, que agora nós aprovemos isso, que já é para reduzir malefícios, não há nada positivo, mas é o que nos resta nesse combate. O nosso voto é sim, portanto. Minhoria.